As bandeiras tarifárias de energia elétrica geram custo extra para os consumidores quando saem do nível verde para o amarelo ou para a bandeira vermelha que tem dois patamares. Desde outubro, a bandeira vigente é a vermelha nível 2 que representa um custo de R$ 3,50 a cada 100 kWh devido às chuvas abaixo da média na região das hidrelétricas. Geralmente os mais atingidos são as indústrias, grandes consumidores de energia e os consumidores de uma maneira geral, geralmente a camada mais pobre da população que tem um peso alto na cesta dela de consumo. A expectativa da chegada de chuva nas hidrelétricas previa um alívio no bolso dos consumidores no próximo mês Mas de acordo com a ANEL, isso não deve acontecer porque um equipamento chamado eletrodo de terra está com algumas limitações e deve ser instalado em outro local para funcionar adequadamente. Por isso, a bandeira tarifária de segundo patamar deve permanecer no mês de novembro. O professor de finanças dá dicas de como a população pode economizar. Não deixar a luz acesa, televisão ligada, computador ligado, esses básicos. É importante também, caso haja uma disponibilidade de renda, a troca de alguns aparelhos eletrônicos, alguns eletrodomésticos também, antigos, porque esses eletrodomésticos antigos, eles consomem muita energia. Então, às vezes, não é um eletrodoméstico muito caro para repor. Mas aí tem um consumo absurdo. Então, os aparelhos mais novos têm um menor consumo de energia. Existem lâmpadas que consomem menos energia e também são mais apropriadas para a gente reduzir esse consumo. Natália Trotti, para a Rede Vida de Televisão.